Na tarde desta quarta-feira, a Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas em São Jorge do Oeste. A abordagem foi no bairro Lapa. Há três homens que estavam em frente a uma residência. No local foram encontrados 228 gramas de maconha. Foi dado voz de prisão para o morador do imóvel, de 26 anos, pelo crime de tráfico de drogas. Já por volta das 21h40min em Mangueirinha, a Polícia Militar recebeu denúncia de que estariam comercializando uma motocicleta Honda CG em uma rede social como Bruxa, pelo valor de R$ 2.500, no bairro Vila Silvana, em Mangueirinha. Lá foi identificado o anunciante que, ao ser questionado sobre os fatos, confirmou estar vendendo a referida motocicleta. Em consulta ao sistema, constatou-se que possui um alerta de furto ocorrido no dia 15 do mês passado em Coronel Domingos Soares, da moto. O homem de 33 anos foi encaminhado juntamente com a motocicleta recuperada para os procedimentos legais cabíveis e posterior restituição ao seu proprietário.